Jorge, cadê o meu telefone? Jorge, onde foi parar o meu telefone, pelo amor de Deus? Gente, foi bem essa a sensação que eu tive quando eu olhei dentro da minha bolsa e o meu celular não estava lá. A gente tinha acabado de entrar dentro do avião, isso aconteceu domingo, então até por isso que eu não estou aqui postando as fotos, eu ainda não postei o vídeo da nossa viagem para Salvador no Iberostar, mas essa foi a sensação que eu tive a hora em que eu não vi o meu celular dentro da minha bolsa, eu ficava pensando, gente, como eu fui tão burra, como eu fui isso, como eu fui aquilo e eu comecei a focar em tudo que eu tinha feito de errado, eu paralisei a minha atitude, o meu poder de ação e comecei a focar fortemente no meu poder de crítica a mim mesma. Claro, eu tinha algo para aprender ali, claro que eu tinha que ter sido talvez mais cuidadosa, talvez eu tivesse que ter prestado mais atenção, mas naquele momento a minha autocrítica, o meu remoer, a minha chateação, eles não iam me ajudar a sair do lugar. Então eu levantei da onde eu estava, do meu assento, deixei a minha filha com o meu marido, o avião lotadíssimo, quase com a porta fechando, eu corri lá para frente, falei com a comissária, eu falei, eu perdi o meu telefone. E aí ela virou e falou, não é comigo que você tem que falar, é com aquele rapaz. Tinha um rapaz com um rádio na mão, na porta do avião, pronto para fechar a porta. Eu virei para ele e falei, moço, eu esqueci o meu celular dentro do banheiro, na hora eu lembrei. Como eu bloqueei a crítica, eu comecei a ter ideias do que eu podia fazer para resolver. Aí ele falou assim para mim, tá, mas em qual banheiro? Nesse aqui, logo na entrada do avião? Eu falei, não. No banheiro lá de fora, de antes do portão de embarque. Ele olhou para mim, aquele banheiro assim, que todo mundo tem acesso, até quem não vai embarcar. Aí ele olhou para mim, tipo, você nunca vai encontrar esse celular, né? Aí eu virei, ele virou e falou assim, tá, qual que é a marca do seu celular? Eu falei, um iPhone. E aí esse rapaz da porta do avião falou para mim, qual o seu telefone? Eu disse, um iPhone. Aí ele virou e falou assim, tá, mas que iPhone? Eu falei, um iPhone 7 Plus. Aí ele olhou para mim assim, ele deu uma risadinha e olhou para a comissária. Na hora eu pensei, nunca mais vou ver esse celular na vida. Mas aí eu respirei fundo, eu recuperei a minha energia e eu recuperei a minha concentração. E eu virei para ele e falei assim, o que eu posso tentar fazer para recuperar o meu telefone? Aí ele virou para mim e falou, olha, o máximo que eu posso fazer é dar uma olhada lá, a porta do avião já está fechando e depois se aparecer vai ficar lá na chaves e perdidos da infra-aero. É isso aí que vai acontecer. Gente, na hora me deu um desânimo tão grande, não só pelo aparelho, mas também porque tinha todas as fotos ali. Cara, desde que a Maria nasceu, eu estava em pânico. Aí eu voltei para o meu assento e comecei a chorar. E o Jorge, calma meu amor, calma, não começa a chorar não. E aí, mais uma vez, eu respirei fundo e eu falei, não, eu tenho que atrair o que eu quero. Eu quero o meu telefone, eu não quero desespero, então eu não vou me colocar em desespero. Gente, não é fácil, mas é possível, é o que eu sempre falo para vocês. E aí eu respirei fundo e falei, o que eu posso fazer, Jorge, para recuperar? Se fosse você, você devolveria? O Jorge virou e falou, claro. Eu falei, se fosse eu, eu também devolveria. Eu vou focar nesse pensamento. O Jorge virou e falou assim, Flávia, mas já estão fechando a porta do avião. Mas faz uma coisa, liga para o seu telefone. Peguei o telefone dele e liguei para o meu telefone. Chamou uma, chamou duas, chamou três vezes e nada. Ninguém atendia. Aquilo me deu um gelo. Eu falei, pronto, realmente, nunca mais. Mas, mais uma vez, voltei para o foco. Falei, não vai ser o meu lado pessimista que vai ganhar, pelo menos hoje. Enquanto há esperança, eu vou continuar acreditando que é possível. Eu não devolveria? Então, eu vou atrair uma pessoa que também devolvesse. Mas, claro, né, gente? Lá no fundo eu estava já... Nós temos esses dois lados. O lado que acredita e o lado que não acredita. E aí ligamos, ligamos nada. Falei, Jorge, então vamos ligar para minha mãe. E nisso o avião já começando a andar. Vamos ligar para minha mãe, avisar a hora que a gente vai chegar e avisar que eu perdi o meu celular. Aí ligamos para minha mãe. Tudo muito rápido, gente. A minha mãe virou e falou assim, não acredito, perdeu o celular. Falei, perdi. De qualquer maneira, mãe, tenta ligar para o celular. A gente vai decolar agora. Não adianta eu ficar tentando ligar. Mas tenta, vai que alguém achou. Ela me falou, tá, vou tentar. Mas tudo muito rápido. Desligamos o telefone. Deu um segundo. O Jorge falou assim, Flávia, tenta de novo ligar para o seu celular. Liguei para o meu celular novamente. Deu um barulho assim, piiii. Eu falei, pronto, Jorge. Alguém pegou, está com o celular e acabou a esperança. Já estão desligando o celular. Nessa hora, me deu assim, um frio, um gelo. Mas mais uma vez, eu respirei fundo e falei, ainda há alguma esperança? Há. Então, eu posso agir de alguma maneira ainda? Posso. Então, eu vou agir atraindo o que eu quero. E não atraindo o desespero. Aí, gente, falei, vou tentar uma última vez. E aí, eu liguei mais uma vez. No que eu liguei, uma pessoa atendeu. Ele, alô, era um homem. Eu falei, alô, quem está falando? Esse celular é meu. Ele falou, sim, esse celular é da senhora. O meu nome é Pablo. Eu trabalho na Infraero. Uma passageira achou o seu telefone e entregou para a gente. Gente, eu não estava acreditando. Claro, eu já estava indo embora para Vitória. Meu celular estava ficando em Salvador. Mas aí, estava ali. Eu atraí o que eu queria atrair. Não porque é uma lei do universo, porque é essa coisa toda. Mas, simplesmente, porque eu agi em busca de atrair. E não agi em busca de atrair o desespero. Então, a minha atitude antes seria o quê? De me desesperar, de chorar, de dizer, poxa, que sorte ruim que eu tive. Como eu fui desastrada, como eu fui desatenta. Seria essa a minha atitude. E, dessa vez, não. Eu foquei no, eu vou conseguir recuperar. O que eu posso fazer para recuperar? Eu espero que vocês estejam conseguindo ver essa diferença de atitude. E como que isso acaba atraindo o que a gente quer. O meu desejo e a minha fé de que eu ia conseguir recuperar. Fizeram com que eu tomasse atitudes para que isso acontecesse. E, claro, atraísse para mim o que o meu pensamento desejava. Quando a gente fica no desespero. Quando a gente fica no, sabe, no desalento. A gente acaba acreditando que a gente não tem sorte. Que a gente é fracassado. Até pelas experiências que a gente teve na vida. Então, que fique claro. Aconteceu alguma coisa? Foca em se equilibrar. E em atrair o que você quer que aconteça. E aí, as suas atitudes vão te levar para esse lugar. O acontecimento, ele primeiro vem das nossas atitudes. Claro, nem tudo está diante dos nossos controles. Mas, as situações do dia a dia, a gente pode tentar buscar uma maneira da gente mesmo guiar. Eu vou falar mais aqui no canal sobre lei da atração, sobre esse tipo de coisa. Para vocês traírem coisa, para vocês trazerem para a vida de vocês as coisas que vocês querem realizar. Pô, nada da minha vida dá certo. Nada da minha vida profissional dá certo. Será que você está fazendo o que realmente precisa ser feito? O nosso pensamento guia as nossas atitudes. E as nossas atitudes trazem os resultados que a gente planta. E só para finalizar, eu não tinha ninguém em Salvador para pegar o celular para mim, mas uma amiga do Jorge estava indo no horário depois do voo, pegou e está mandando o celular para mim. Estou esperando ele chegar. Agora é usar a lei da atração para mandar positividade para o celular chegar aqui intacto e tudo certinho. E aí eu coloco para vocês o vídeo da nossa viagem lá para o Iberostar em Salvador, na Bahia, né? Na Praia do Forte, que foi maravilhosa. Então, nunca desistam dos seus sonhos. Espero que essa história do telefone realmente ajude vocês. E eu só falei a marca aqui do celular, gente. Não foi para ostentação, não. Foi porque, realmente, quando eu falei a marca do celular, o cara meio que olhou para mim, tipo... Então é isso. Beijos, fiquem com Deus, nunca desistam dos seus sonhos. E lembrem-se de se inscrever no canal. Mas se inscreve agora, não se inscreve depois, não. Vai lá, se inscreve no canal e siga nas redes sociais, tá bom? É muito importante para mim ter vocês inscritos e vocês seguindo. E já sabe, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de consultoria comigo, eu sou coach, é só vocês mandarem recado para o WhatsApp. Beijo!